Olá, Toro, meu nome é Agatha e esta é a leitura de Tarot para o mês de outubro de 2018, é uma leitura muito geral, se quiser uma leitura privada, escreva para duniazada.com e o trator gostei de trabalhar consigo. Este mês eu vou usar o Star Tarot, isto vai ser princípio, meio e fim do mês. Este no princípio do mês você tem aqui o 5 de espadas, portanto pode haver aqui algum género de dissabor, algum género de conflito com outras pessoas, em que talvez você se sinta como o perdedor ou a perdedora, ou pode até ser que você possa vencer esta batalha, mas vai perder algo que é importante. Isto pode ser um conflito, pode ser algum género de chatices com alguém, isto a nível pessoal, familiar ou romântico. Depois, a meio do mês, nós temos aqui o 2 de pentáculos. O 2 de pentáculos fala de algum género de instabilidade a nível económico. Se não for a nível económico, pode ser a qualquer outro nível, mas você não se sente bem, você não se sente de estabilidade, não se sente seguro. Talvez isto parece ser derivado desta, está diretamente relacionado com aquilo, com este conflito que você teve no princípio do mês. E depois, no fim do mês, temos aqui o 8 de espadas. Não parece ser o mês, para si, outubro, touro, não parece ser assim lá muito positivo. O 8 de espadas fala de uma pessoa que se sente presa, que se sente vítima de uma situação. Portanto, você pode estar a sentir-se preso ou presa a alguma coisa, a uma relação de amor, a uma relação laboral. E não pode sair desta relação porque depois ficava sem dinheiro. Mas isto está assim um bocado premiado ou premiada por pensamentos muito negativos, touro. É um mês que parece difícil, mas lembre-se que é só outubro, depois esperemos que o mês de novembro fique melhor. Portanto, esta leitura que eu tenho para si, touro, é uma leitura muito geral. Se quiser uma leitura privada, por favor, escreva para duniazada, arroba gmail.com e eu tenho tudo gostei de trabalhar consigo. É tudo, bye bye!